Bem-vindos, hoje vamos direto aos treinos de biocinese. Do audiolivro Knetia a verdadeira telecinese, aqui do canal. Vou deixar o card da playlist completa. Desfrutem. Biocinese, a manipulação dos seres vivos de qualquer tipo. Animais, plantas, micro-organismos, e qualquer coisa viva. Com ela você pode curar doenças, rejuvenescer animais, curar planta, e alguns acreditam que dá até para trazer pessoas de volta à vida. Restaurando suas funções vitais, mas isso não interessa muito agora então vamos direto aos exercícios. Treino iniciante. Cura de plantas. Para começar a treinar essa habilidade é sugerido treinar primeiro com plantas, antes de treinar com animais mais complexos, para evitar riscos corriqueiros. Primeiro consiga uma planta meio doente, caidinha sabe aquelas meio mortas, leve ela para um quarto de luminosidade média, isso é não muito alta e nem muito baixa. Focalize a planta e no pouco de saúde que resta dentro dela, seu objetivo é eliminar a doença da planta e focalize esse objetivo também, fazendo com que os danos causados pela doença desapareçam. E a planta volte ao normal. Se o exercício for bem sucedido você deve observar um crescimento e uma melhora em mais ou menos 24 horas. Se não der certo vá tentando até conseguir. Treino avançado. Estimulação bioelétrica das células para produzir saúde. De dores de cabeças fracas a juntas machucadas, encontre aqueles que precisam de uma pequena cura que poderá embriagar. Use isto apenas para curas simples, então não deve usar com coisas mais crônicas e severas. Para começar, coloque suas mãos a 5 centímetros da área afetada e concentre nas sensações que você deve sentir. Se a área está inflamada com dor, você pode ter a sensação de febre por exemplo. Concentre-se na corrente emitida pelas suas mãos e pergunte à pessoa na qual você está trabalhando se a dor aumentou. Se a dor aumentar você pode estar emitindo muita corrente elétrica. Tente reduzir a intensidade. Se a dor persistir pare de tentar e continue praticando em plantas. Animais devem ser os últimos em quem praticar pois eles não podem dizer se há dores maiores. Obrigado por acompanhar mais um vídeo. Até o próximo treino.